Qual é a motivação do torcedor do Vasco de assistir futebol em pleno ano de 2024? Essa é a pergunta que eu faço a você, torcedor vascaíno. É isso que nós queremos para o nosso ano de 2025? Eu não quero isso para o nosso ano de 2025. 3x0 Fortaleza, 3x0 Botafogo, 3x0 São Paulo, quem é o próximo que vai aplicar 3x4, 5x6 no Vasco novamente? Essa é a única dúvida agora que resta no torcedor. Que o Vasco ia perder esse jogo para o Fortaleza? Todo mundo já tinha praticamente certeza. Que é um time fraco, sem alma, é um time sem peça, sem material humano, é um time sem ambição, é um time que estava contente de estar perdendo o jogo por 1x0 de uma forma ridícula. É um Vasco que leva 1x0 do Fortaleza? Os jogadores continuam andando em campo, caminhando, você não vê a menor ambição dos caras de reverter o resultado em momento algum. Tá bom, estava ótimo, está perdendo de 1x0, era melhor do que estar perdendo de 3 para esse bando de covardes. E eu já quero começar aqui o vídeo cobrando o Pedrinho, que é o presidente do Vasco. E a minha pergunta é, vai ser assim o 2025 do Vasco? Teremos um 2025 com um time fraco? Teremos um mercado de transferências como foi esse, o último do Pedrinho? É isso? Contratação do Emerson Rodrigues, um jogador que erra tudo dentro de campo, um jogador inútil, que consome o dinheiro de nós, vascaínos, que pagamos sócio-torcedor, que vai para o bolso de um jogador desses. É isso que a gente tem que esperar em 2025? Porque os sócios do Vasco votaram pela SAF. E eu espero que em 2025 o Vasco já tenha um investidor. Porque, cara, não existe, não existe. Esse papinho, essa balela de reconstrução, é algo inacreditável. Ah, o Vasco quer vencer na Justiça Cap para quê? O Vasco tem que chegar a um acordo pela venda do clube, já que eles querem vender, o Vasco também quer. É isso que tem que acontecer. O Vasco não tem que retomar o controle em momento algum, porque isso é muito perigoso, o Vasco retomando o controle. Porque mesmo com esse papinho, a gente quer vender, por que não vende o caralho do time? Quer fazer um mercado de transferências horroroso de novo, ano que vem? Sem dinheiro? Sem poder aquisitivo? Gosta de ficar sendo humilhado? Sendo esculachado? É mais um final de semana perdido para quem é torcedor do Vasco, que está acabado, tomar 3x0 de time pequeno. Tomar 3x0 de time pequeno, é esse que se tornou o Vasco. Ninguém mais respeita a gente. Ninguém mais respeita o time do Vasco. É os caras dando de calcanhar, é fazendo gracinha. E todo jogo não tem um filho da... para chegar mais duro. É aceitar. Hoje foram os jogadores do Fortaleza mijando na cara dos jogadores do Vasco. Esse foi o jogo de hoje. Esse bando de imbecil que não representa essa porra dessa camisa. E só quem pode mudar isso, a única solução para o Vasco... Só existe uma solução, o seu bando de imbecil. A única solução para o Vasco ter dinheiro, ter alguém investindo no futebol do clube. Eu não queria nunca mais nem saber quem é a porra do presidente do Vasco. Eu não queria mais saber ninguém de vocês por mim. Nunca mais. Irmão, eu não estou conseguindo olhar mais na cara do Pedrinho. Eu tenho que ficar olhando foto do Pedrinho. Eu não suporto mais. E desse monte de jogador, eu não suporto mais olhar para a cara do Léo. Eu não suporto mais olhar para a cara do Maicon, que é um ex-jogador em antifidade. O Léo é um covarde rebatedor de bolas. Não tem culhão para tentar sair jogando para fazer porra nenhuma. Eu não aguento mais olhar na cara dessas pessoas em específico. Por mim, mano, mandava esse time todo embora. Vendia para alguém que pudesse reconstruir o elenco e montar um time novo. Não dá. Não tem condições. 3x0 para o Fortaleza. O que mais me indigna é isso. É o Vasco perdendo o jogo por 1x0 para o Fortaleza e passou o primeiro tempo todo parecendo que estava ganhando o jogo. Toca para trás, toca de lado. E está ok. Tudo bem. A gente pega a escalação do Vasco. É um time horroroso. É um time horrível. Você não espera nada. Você só espera isso realmente. Uma derrota de 3x0. Você não espera nada. Aquele time horroroso do Vasco. Você pega na escalação. É uma das coisas mais horrorosas. É um catado, montado ali. E é isso. E aí o jogo vai para o segundo tempo. O Vasco tem uma oportunidade ali de empatar a partida. Já tinha. Estava tomando 1x0. Tem oportunidade com o Rayan. Ele não finaliza. Tenta cruzar para o Verrete. Ok. Rayan dos menos até culpados. Teve duas jogadas ali com ele. Uma ele conseguiu até um cruzamento para dentro da área. O Rayan é um dos menores dos culpados. Agora você pega o Galdames. Porra. Já sabe que o cara não vai ficar no Vasco. Ele vai continuar jogando. Para ele. O comprometimento é zero. Você pega o Matheus Carvalho. Faz um jogo excelente contra o Bahia. E faz dois jogos assim. Bem abaixo. E esse contra o Fortaleza. Então não se fala. Um primeiro tempo ridículo. Jair sem ritmo de jogo. Entrou mal na partida. Aí você tem o Felipe Coutinho no bom. Que você não pode utilizar. Porque senão vai estourar fisicamente. Aí você me coloca o Alex Teixeira. Que nas duas passagens que ele teve recente pelo Vasco. Não conseguiu fazer porcaria nenhuma. Não fez nada. Aí você tem o Paulo Henrique. Que é um jogador esforçado. Mas que é limitado na lateral. Uma zaga que entrega tudo. Uma zaga que não sustenta nada. O Maicon lento. Pesado. Em jogador de atividade. O Léo jogando de fralda o jogo todo. Que até fez uma boa jogada pro lance do Rayan. E aí. Ou o Léo Jardim faz. 15 defesas difíceis por jogo. Ou a gente vai perder de 15 a 0. Essa é a verdade. E aí. Um técnico também. Que é aprendiz. Também é dos menores do ocupado. Jogaram a bomba no colo dele. Graças a Deus. O Vasco hoje tem 43 pontos. Graças a Deus. Graças a Rafael Paiva. Ok. Porque irmão. Também é. Tu tem que fazer mágica com esse elenco. Tu pega hoje o time que ele tinha pra colocar em campo. É um time horroroso. Tudo bem que o time do Fortaleza no papel também é um time horroroso. São dois times horrorosos no papel. Só que um não. Só que um consegue jogar. Outro não consegue jogar. Um tem 63 pontos. Outro tem 43 pontos. A nossa realidade é. Garantir logo os 45 pontos. Ganhar mais algum jogo no campeonato. E por mim. Não precisaria mais nem entrar em campo. Não precisaria mais nem ter jogo do Vasco. Só quero que termine esse ano de 2024. Só quero que me acorde quando o Vasco tiver um time sério. Tiver um investidor. Tiver dinheiro. Tiver alguma condição de contratar algum jogador. Porque com essa porcaria aí. É mais um ano de 2021. Cara. Vai ser mais um sofrimento. É insuportável. 9 e 8 da noite. É insuportável. É insuportável. O que transformaram para o torcedor do Vasco? Transformaram em uma tortura para o torcedor ter que assistir o jogo do Vasco. Estou esperando um posicionamento do presidente do Vasco. Pedrinho. E seria bom não só eu. Mas que vocês. Você ir lá comentar. Pedrinho. Dá uma coletiva. Se explique sobre a venda do Vasco. O Vasco teve uma votação para ser SAF. E hoje o Vasco não tem uma SAF. O Vasco está sendo controlado pelo associativo. Isso é ridículo. Isso é você passar por cima de uma votação. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E aí traz um monte de pessoas que não entendem nada de Vasco. Porra. Vai tomar no cu, irmão. Caralho. Eu não suporto mais isso. São anos e anos. Caralho. São quantos anos dessa merda, cara? Não vai ter fim, não? Porra. Porra. Decepcionante, irmão. Que ridículo. Que coisa escrota. Mais uma humilhação. Mais uma humilhação. Vai. Mais uma, velho. Mais um 3x0. Podia ser 4x5. Fortaleza. Esse cara tocando de calcanhar. Humilhando a gente. Caralho, velho. O time do Vasco só querendo que o jogo acabasse para não levar mais gol. Mas não, gente. Não vamos cobrar os jogadores, não. Deixa eles jogarem. Aí, então. É um tapa na cara do torcedor que ainda apoia essa imundice. Caralho. Isso aqui é tortura para a gente que é Vascaíno. Veio os melhores momentos desse jogo. Mas é bom para a gente pegar os erros desse time, cara. Que coisa escrota. É o que eu falei com vocês. Tu pega a escalação hoje do Vasco que entrou em campo. Eu não esperava nada diferente de ninguém. E nada diferente disso. Com todo respeito, cara. Tu não espera nada desse time. Olha isso. Tu não espera nada. Pega a escalação do Vasco hoje que entrou em campo. Sério. Alguém acreditou que ia vencer? É claro. A gente vai acreditar porque a gente é torcedor, pô. Tava nem um maluco torcendo querendo que ganhasse. Mas tu pega e vê 10 minutos de jogo que tu já vê que o time é uma merda. Tu já vê que é um time frouxo. Time que nem lutar mais está lutando. Antes já lutou. Outra época. Agora não. Agora é um time que anda em campo. É um time moroso. Agora, vai lá fazer protesto e cobrar. Rapidinho. Vão correr. Rapidinho vão correr. Agora não. Vai lá com amor, com carinho. É isso aí que eles fazem. Olha esse Emerson Rodrigues. Cara, o maluco não consegue acertar um passe de lado. Um passe de 5 metros. O Emerson Rodrigues não consegue acertar. Deveria ser até menos do que isso. Mas nem esse maluco consegue acertar. E aí o cara falta treino. Pode estar foto fumando cigarro eletrônico. E foda-se. Tá ok, né? É uma bagunça esse time do Vasco. Coisa ridícula, irmão. Time do Vasco não compete com ninguém, cara. É muito triste, cara. O que o Vasco está passando é muito triste. É muito triste. Quanto tempo a gente não vê o Vasco brigando por alguma coisa. Quanto tempo a gente não vê o Vasco protagonista. É só sofrimento, irmão. Todo ano. E os caras não se tocam, irmão. Fazem de tudo por poder. Foda-se o torcedor, né? Dane-se. Só se esquece que quem sustenta isso daí é o torcedor, cara. Quem dá sustento o Vasco de pé é o torcedor que eles querem fazer de otário o tempo todo. Não tem a menor condição, irmão. Olha isso. Até essa gol do Fortaleza. Olha esse gol que o Vasco vai levar. Matheus Carvalho aqui um inútil na jogada. Até olha o jardim. Vai lá cobrar ele porque... Olha a inutilidade do cidadão. Beleza, ó. Eu até entendo. O Piton errou no início da jogada. Mas olha depois o Matheus Carvalho, cara. Por que ele não vai abafar o cruzamento do Tinga? E aí, mais uma vez na área. O Léo marca ninguém. O Maicon tá com outro jogador. E o Paulo Henrique, como sempre, leva a bola. Infiltrou o volante do Fortaleza e o gol do Fortaleza. E é isso aí. Martínez. O mesmo que o Vasco não quis contratar, a gente tá aí levando o gol dele. Tentativa de chute do Emerson Rodrigues. Eu não sabia que nem entrar, cara. Se chute do Emerson Rodrigues. Sério, irmão. O cara se atrapalha com a bola o tempo todo. É todo atrapalhado. Meu Deus do céu. E o Léo, né? A frouxidão do Léo me impressiona, irmão. A frouxidão do Léo me impressiona. Cara, por favor. Quem tiver no controle do Vasco 2025, tira o Léo. Eu não suporto, mas olha pra cara do Léo Pelé. Eu não suporto, mas olha pra cara do Léo. Pô, na moral, velho. Tá falando pro Léo. Olha assim, minha Sousa. Olha assim, é horroroso, cara. Chute a bola no meio do gol. Jogador. Cara. Mais um 3x0, irmão. O segundo tempo do Vasco foi uma das coisas mais bizarras dessa temporada. O time perdendo o jogo e parecia que tava ganhando. Quanto mais o Vasco levava o gol, menos o time corria. Aí tem o Scarvalho, perdendo, dividido. O Michael não chega. O Léo. Cara, que bagunça que é o time do Vasco. Que bagunça, irmão. Todo ataque do Fortaleza. Que sai. Mano a mano ali. Algum jogador do Fortaleza pode estar contra os dois zagueiros do Vasco. A gente vai estar com medo de levar o gol. Provavelmente a gente vai levar porque não tem ninguém ali, irmão. Não tem nada. É o Puma ser o ponta do Vasco. É isso. É a série jogada do Vasco. Toca no Puma. Que ele vai resolver. Parece até que era o Messi. Inverte a bola lá no Puma. Que ele vai resolver. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É brincar demais com o torcedor. É a série que torceu do Vasco. Tem uma cara de otário, né? Eu sei. A gente é otário pra vocês. Que o time continua essa merda há anos. A gente continua lá. Apoiando. Incentivando. Então a gente é otário pra vocês. Essa é a verdade. Isso foi o melhor momento do Vasco no jogo. Finalzinho do primeiro tempo. Mas a verdade é que a gente ia saber que nem ia sair gol, cara. Os caras são muito ruins, irmão. Pelo amor de Deus. Tudo que tenta erra. Pode tentar no campo de ataque. Mas tudo que tenta erra. Aupitou vacila. Entrega o lance pro Marinho. O Léo Jardim tem que salvar. O que eu falei? Ou o Léo Jardim faz umas 15 defesas por jogo difíceis. Ou a gente vai perder de 15 a 0 pro adversário. Dois jogos. Seis gols elevados e zero gol feitos. Tá ótimo. Tá ótimo. Salve do Vasco. Tá bonito demais. E é impressionante, né, cara? Pode parecer consciência ou não. Mas é... É só olhar ou voltar pro time titular e começa a dar tudo errado. Vai tomar no cu. Os caras parecem que não... Não pensam antes de fazer nada. Fazem tudo no modo caralho. Não tem calma, não tem paciência, não tem nada. É... Já era um jogo perdido pro Vasco. É muito fácil jogar contra o Vasco. É muito fácil. Eu compro o time do Vasco. É muito fácil. Segundo tempo já começa com essa jogada aí ridícula do Puma, né? Dormindo, deixando a bola aí. Como sempre o Vasco... Depois que saiu o Adson, o time do Vasco piorou muito. Saiu o David, o time vai piorando. E assim por diante. O time não tem velocidade, o time não tem peça de reposição. O time não tem nada. Esse lance aí, o Ryan foi tentar acabar a falta. Troco de que, irmão? Dá pra ter feito algo melhor também nesse lance. Mas não muda nada, a gente perdeu o jogo de qualquer maneira. A verdade é, se o Vasco empatasse esse jogo aí nesse lance, provavelmente levar outro gol. E assim por diante. E aí, o lance, o lance que o Léo tirou a fralda e foi jogar. Foi pra isso que você foi contratado, Léo. Pô, Léo, tem um bom passo. Por isso que você foi contratado. Não é pra ficar rebatendo o bolo o tempo todo, animal. E aí o Ryan, esse lance aqui, todo mundo falou, chuta. Ryan, era só chutar. Se ele chuta cruzado, é gol. Ele não pega. Ele foi cruzar pro Verrete. E o Tite conseguiu fazer o corte. É isso. Depois disso aí, o Vasco acabou no jogo. Depois dessa jogada aí, acabou. O Hortelês tomou conta da partida e pronto. Já era. O Vasco derreteu completamente no jogo. Se você for marcado impedimento. O meu amigo, cara, meu amigo. Cara, decepcionante. Decepcionante. É a única palavra que eu tenho que falar pra vocês. Os caras não acertaram, olha isso. Jogada de contra-ataque do Vasco. Não vai sair. É muito fácil de marcar o time do Vasco. Não consegue acertar um passe pra alguém livre. Não consegue triangular uma jogada. Jair entrou mal no jogo também. Sem ritmo de jogo também há muito tempo. E pra mim, jogando errado. Na posição errada. No posicionamento errado, na verdade. Tá aí, ó. O time que não consegue elaborar nada. Aí tenta o cruzamento pra área, tira e corta fácil. E qualquer lance de contra-ataque já era pro Vasco. Era isso. Essa é a verdade. Olha a facilidade que o Paulo Henrique é driblado. Todo lance é lance de perigo. Pra não completar, esse cara tem que tomar logo 3x0 pro Vasco. Tendo ser humilhado de novo. Parece que fazem até de sacanagem. Sério. Tava anunciado o segundo gol do Fortaleza. Que essa aí, em qualquer momento. Sei, todo mundo já sabia. Toda hora era lance de perigo do Fortaleza. Teve esse primeiro gol do lado. Fortaleza. Que ele já tinha feito uma defesa aqui muito boa. Pra salvar o Vasco. Eu vou fazer do lado do Fortaleza. Mas é não contente, né? O time já tinha tentado levar esse gol, pô. Vamos tentar de novo, pô. A humilhação tá pouca. 1x0 pro torcedor. Vamos levar mais um, pô. Não é isso. Aí o Jardim vai salvar de novo. Se liga só. Só aí já era pra dar uns 3x4. O gol do Fortaleza. Olha a facilidade. E aí se vai. Rapaz, vou te contar, irmão. Vou te contar, na moral. Olha essa marca. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não é possível. Olha essa marcação, pô. Pelo amor de Deus. Eu tô falando, parece até que é de sacanagem, irmão. Parece até que é de sacanagem. E aí vamos levar mais um, olha essa marcação. Ai, ai, cara. Ele vai o Renato Kaiser. Vai mais um, toma. Tá ótimo. 3x0, Fortaleza. Tá ótimo. Tá de parabéns o Vasco. A gente não precisa vender o clube, não. Tá ótimo. Tá ótimo, rapaziada. A gente não precisa vender na SAF pra 2025. Vamos continuar nesse caminho aí. Porque vai dar tudo certo. A gente vai pagando as dívidas aos poucos. E é isso. Você acredita aí, otário, que eu vou contando daqui. Beleza? Tchau. Tchau.